Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez nós vamos falar sobre a Lua Nova em Touro que vai ocorrer nos céus no próximo dia 23 de Abril. Mas mesmo antes de eu começar a falar desta Lua Nova em Touro e antes de vos falar para cada signo ascendente em que áreas é que esta Lua vai calhar, eu vou vos contar uma coisa que me aconteceu esta semana que foi muito importante e que de certa forma até se relaciona com esta questão da Lua Nova em Touro, ok? Então, esta semana estava eu muito descansada no meu computador quando de repente recebo um e-mail cujo título do e-mail no início era a minha password e à frente dizia descobri a sua password. Obviamente que eu abri logo o e-mail para ver o que é que se passava e o que é que aquilo dizia lá dentro e basicamente era um hacker a dizer que tinha descoberto a minha password e que conseguia entrar nas minhas contas ou pelo menos uma das minhas passwords e conseguia entrar em algumas contas minhas e que se eu não pagasse um resgate de 1900 dólares em bitcoins, que esta aqui foi a melhor parte de todas porque eu pensei até os hackers já estão a entrar na nova era de aquário, não é? Se eu não pagasse um resgate de 1900 euros, que o que faria era pegar num vídeo pornográfico, colocar a minha cara e distribuir pela internet, ok? através das minhas passwords, das minhas contas. Claro que vocês, de certeza que se estivessem na minha posição estariam a pensar exatamente a mesma coisa, não é? A primeira questão é, mas quem é este homenzinho que acha que já se vem aqui meter na minha vida e consegue pegar na minha password, mas como é que isto é possível? E o meu segundo pensamento foi quando eu deixei o meu lado escorpiónico vir aqui à tona e eu pensei assim, já sei, eu vou-lhe responder e vou-lhe dizer que se ele puser o vídeo com a minha cara no gráfico online, eu vou-lhe rogar uma praga tão grande que ele não vai conseguir levantar o coisinho durante o resto da vida toda. E eu tenho a certeza que vocês também pensariam a mesma coisa se estivessem na minha posição e provavelmente até teriam, se calhar, algumas ideias até mais interessantes do caminho e fariam outras questões do género, mas... Logo a seguir, depois de me ter passado esta questão do xilique dos 5 minutos, eu parei para pensar, o que é? Aquilo que eu sempre vos digo. Se nós temos uma situação, uma experiência na nossa vida que de alguma forma mexe com as nossas emoções, isto é o universo a dizer-nos, atenção que há aqui qualquer coisa que tu tens que trabalhar, ok? E então foi isso que eu estive a fazer aqui de análise, eu parei para pensar o que é que esta pessoa era. Esta pessoa era intrometida, ela vinha a se meter na minha vida, tinha uma atitude muito insolente, muito relacionada com a energia escorpiónica, com a energia de Plutão, e depois lembrei-me que nesta altura, acabadinho mesmo agora, aliás ainda se sinta a energia, nós temos a conjunção entre o Plutão e o Júpiter em cima de Capricórnio. E vocês já sabem que o Plutão tem a ver com transformação, o Júpiter expande tudo que ele toca e o Capricórnio são os nossos valores, são as nossas estruturas, o nosso modo de pensar, ok? E de alguma forma nós temos vindo a ver que nos últimos tempos há aqui mudanças que estão a acontecer nestas estruturas. Há aqui coisas que nós precisamos de olhar novamente e perceber que já não faz sentido, que pensamos daquela maneira, que já não faz sentido vermos as coisas daquela maneira. Então esta pessoa vem aqui fazer-me pensar um bocado sobre o valor das coisas. Será que o e-mail é assim tão importante quanto isso? Será que as redes sociais é assim tão importante como isso? Será que a minha imagem perante as redes sociais será assim tão importante quanto isso? Será que eu consigo abdicar de 1900 dólares, que realmente é um exagero, não é? Da minha vida por causa de uma ameaça de expor uma coisa minha pessoal, a minha intimidade em termos sociais. Ainda por mais uma coisa que nem sequer é verdade, ok? Fez-me refletir sobre esta questão e fez-me pensar nesta situação do desapego que nós precisamos de ter em relação às coisas à nossa volta. E fez-me pensar na minha vida em que é que eu estou tão apegada, em que é que eu me posso desapegar mais, o que é que eu posso fazer para de alguma forma fazer jus a esta experiência que o universo me deu. Mas ainda me fez pensar uma outra coisa muito interessante, que tem a ver com sexualidade. E há uma palestra na internet do Luís Gasparetto, vocês sabem que eu sou grande fã do Luís Gasparetto, há uma palestra que chama-se O Espírito da Sexualidade, entretanto já foi retirada, foi voltada a meter, etc. E eu acho que agora está-se a chamar Sexo e Espiritualidade, se não me estou a enganar, acho que é qualquer coisa assim no género. Mas se vocês escreverem Sexo Luís Gasparetto, vai aparecer esta palestra de certeza absoluta. Ela é bastante comprida, tem mais de uma hora, mas é muito interessante. Ele faz uma perspectiva desde o passado, desde a altura em que as pessoas tinham uma liberdade sexual muito maior, até nós entrarmos numa era em que o poder, o dinheiro, as posses, era algo muito importante, e que de repente começa a limitar sexualmente a vida do homem, principalmente a vida da mulher, para que exista um confinamento apenas a uma pessoa, para que os bens da família permaneçam dentro da família. Porque reparem, se de repente o homem começasse a ter filhos com muitas mulheres e esses filhos fossem legítimos, obviamente que aquilo que aconteceria é que tinha que distribuir a sua riqueza pelos filhos todos, ok? Então perdia-se a riqueza, não havia uma concentração de poder, não havia uma concentração de bens, ok? Então, os tempos que nós passamos fizeram-nos ter esse género de pensamento e fizeram-nos, ao longo do tempo que foi passando, fazer olhar para o sexo de uma forma muito negativa, muito depreciativa, ok? Nós olharmos para aquilo como se fosse uma coisa má, que não se pode mostrar, que não se pode viver, que é uma coisa que se faz às escuras, que se faz entre quatro paredes e não se pode mostrar a ninguém, ok? E esta ideia é uma ideia que precisa também ser retirada, ok? Aliás, nós estamos nesta altura, os planetas todos em cima de Capricórnio, a fazer-nos olhar para as estruturas que nós temos, e nós já temos falado aqui em finanças, em trabalho, em relacionamentos, mas acho que ainda não tinha tido a oportunidade de falar em sexo, porque isto é uma coisa que também é muito importante, sexo é bom, sexo é bonito, aliás, muito mais do que aquilo que transmitem normalmente, seja na todos aqueles vídeos pornográficos, ou coisas, ou revistas pornográficas, seja ou for que a gente tenha acesso, muito mais do que isso. Aliás, há um senhor na internet que eu também vos recomendo muito vocês irem ver, chama-se Mestre Mantakxia, Mestre Mantakxia, depois eu deixo aqui nos comentários aí em baixo para vocês poderem ver. E é um senhor, já com uma certa idade, obviamente que alguns ali do Oriente, e que traz o conceito não só do sexo tântrico, mas muito mais do que isso. Um conceito em como a energia sexual é uma energia extremamente potente para conseguir equilibrar a nossa vida, para nos conseguir deixar bem. E atenção que eu não estou a falar apenas naquela coisa do ai sexo faz bem à pele, que normalmente a gente costuma dizer. É muito mais do que isso. É energia, é algo que nos faz, olha, como eles dizem, o subir da Kundalini, não é? Nos faz estar muito mais em conexão, muito mais em harmonia com a nossa energia, com o equilíbrio dos nossos chakras e nos sentirmos muito melhor na nossa pele. Para além de que, faz-nos também descobrir uma coisa espetacular que é a autoconfiança. Quando nós conseguirmos nos sentir bem, quando temos intimidade com o nosso parceiro e conseguimos crescer nessa intimidade, nós também crescemos na nossa personalidade, crescemos na nossa confiança, começamos a confiar mais em nós, começamos a perceber que somos pessoas que temos grande potencial e que podemos utilizar esse potencial, ok? Então, se nós temos a oportunidade de, à beira de alguém que nós confiamos, mostrar o nosso maior íntimo e descobrir coisas que, se calhar, nem nós sabíamos que estavam lá dentro, porquê não utilizar esta ferramenta para poder realmente crescer, realmente ter mais confiança e depois isso ver-se fora de nós também, no resto de toda a nossa vida, ok? Então, é mesmo interessante nós pararmos para refletir. E quando vocês me perguntam assim, Oh Ana, mas o que é que isso tem a ver com a Lua Nova em Touro? Simples. O Touro tem a ver com a nossa segurança. O Touro tem a ver com aquela zona de conforto em que nós estamos, e que, de alguma forma, nos faz estar bem ali naquele momento. Mas nós também temos que entender que o Touro, quando está em exagero, significa o apego, significa a estagnação, significa estarmos ali agarrados a uma coisa e não avançarmos para outra coisa melhor, porque estamos ali na nossa zona de conforto, ok? E quando nós temos uma Lua Nova em Touro, experiências de vida nos vão acontecer, que nos vão fazer o mesmo que esta experiência me trouxe a mim, fazer-nos refletir sobre o verdadeiro valor das coisas, sobre realmente onde é que está a nossa segurança, porque nós temos muita mania de pensar isto, que é, ah, a segurança está fora, não é? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu tenho uma conta bancária, por isso eu sinto-me seguro. Mas depois vêm coisas do género destas que nós estamos a viver agora e que nos fazem ver que, afinal, a segurança é muito tênue, ok? No fundo, no fundo, a segurança, ela não está fora. No fundo, a segurança, ela está dentro, dentro de nós. Porque se a gente perder qualquer coisa fora, nós vamos trabalhar a nossa criatividade, vamos reconquistar e vamos ter ainda mais do que aquilo que tínhamos antes, ok? Então é mesmo importante nós pensarmos nesta palavra do desapego, que vai ser bastante forte agora aqui ao longo destes dias e principalmente no dia 23, e percebermos o quanto é que nós damos de valor, de importância às coisas. O quanto é que nós estamos na zona de segurança, e o quanto é que nós podemos dar um salto para algo maior em sair dessa zona de conforto e conseguir deixar entrar novas experiências na nossa vida ou vê-las de uma forma diferente que nos permita ser mais audazes, que nos permita descobrir os nossos talentos. Lembrando-vos que o touro tem a ver com os cinco sentidos, também tem a ver com a sensualidade, porque os cinco sentidos levam-nos a essa sensualidade. E, portanto, o físico, o sentir, o viver as coisas fisicamente também é muito importante, ok? Não de uma forma negativa, como normalmente as pessoas tentem a pensar, aquela coisa do materialismo, ai, eu vou-me agarrar a isto e é porque é demasiado materialista, pensa demasiado nos bens e etc. Não dessa maneira, mas de uma maneira em que nós vamos usufruir, mas não possuir, ok? Vamos usufruir das coisas que estão à nossa volta, vamos usar muito, vamos abusar daqui, porque é nosso que podemos usar, porque está lá à nossa disposição. Mas não nos vamos apegar demasiado, porque podemos dar sempre espaço para que outras coisas novas possam acontecer na nossa vida, ok? Então, é mesmo interessante nós refletirmos a mim, esta foi a situação que eu identifico como tendo a ver com esta questão do desapego e da lua nova em touro. Para vocês, se calhar, pode ser outra coisa completamente diferente, aliás, eu vou-vos falar, quando estivermos aqui, quando estiver agora a falar para cada signo e ascendente, vou-vos falar das várias áreas, e vocês vão conseguir identificar, em específico, na vossa vida, como é que esta questão se pode revelar, mas é importante ficarmos atentos, ok? É importante ficarmos atentos a estas experiências que o Universo nos vai enviar e olharmos para elas, não com aquela questão do ai, porque isto não pode ser e que horror na minha vida e tal, que é normal, ok, somos humanos, o tal xilique dos 5 minutos acontece e vai continuar a acontecer, mas depois pararmos para pensar, tipo, ok, o que é que eu tenho para aprender com isto? Onde é que isto me vai levar na minha vida? Porque quanto mais nós tivermos esta consciência, quanto mais nós aprendermos com as experiências que estamos a viver, mais nós nos permitimos evoluir, mais nós nos permitimos, de alguma forma, estarmos em contacto com a vida, em estreita ligação com a vida, e com certeza sermos muito mais felizes, que é aquilo que eu sempre digo, que é muito importante, ok? Por isso não se esqueçam desta questão, e espero que esta minha experiência vos possa alertar para qualquer situação, e para aqueles mais curiosos que estavam a pensarem, o que é que tu fizeste com esta situação? Não fiz nada. Aliás, não fiz nada em relação ao Senhor, obviamente, não é? Fiz em relação a mim, porque comecei a olhar para a minha vida e ver onde é que tu estás apegada a algo e precisas de desapegar, o que é que tu precisas de fazer, onde é que tu te precisas de movimentar mais, e se calhar é exatamente, e se calhar não, e é exatamente aí essas medidas que eu já estou a tomar para conseguir chegar cada vez mais longe, porque o universo faz assim, comunica connosco através das experiências. Está-nos uns abanõezinhos de vez em quando, e se a gente não se põe a pau e não olha para os abanõezinhos, vai ter que vir um abanãozão, e aí vai ser mais complicado. Portanto, eu vou já começar a prestar atenção a estes pequenos abanões do universo e pôr em prática, na minha vida, aquilo que eu acho que esta experiência me veio trazer de ensinamento e o Senhor, temos pena, Ele que faça o que Ele quiser. Por isso, se vocês virem algum destes dias aí, na internet, um vídeo pornográfico com a minha cara, não se espantem, é normal. Não sou eu, mas é como se fosse, ok? Porque eu tenho a certeza que este vídeo vai ser o hastear da bandeira para que as pessoas comecem a ver a sexualidade de uma forma muito mais leve, muito mais livre, sem aqueles tabus todos horríveis em cima. A única coisa que eu diria a este Senhor é que se ele puder fazer um vídeo que seja mais tipo sexo tântrico, era mais fixe, que eu gostava mais. Se ele mostrasse mesmo a energia, o subir da Kundalini, essas coisas, então isso é que era fixe. Então, se ele tiver criatividade, que faça dessa forma, que eu acho que vai ser bem mais interessante, se calhar até é capaz de ter mais vídeos na internet. Ok? Espero então que vocês tenham gostado desta minha partilha para com vocês. Agora, vou falar então para cada signo e ascendente, para que vocês possam perceber então na vossa vida em que áreas é que esta lua nova vos vai calhar. Ok? Mais uma vez te lembro, não tens que ver o vídeo todo, basta deixar-se aqui embaixo na descrição. Tenham lá os numerozinhos dos minutos a que começa cada um dos signos e uma coisa que eu descobri esta semana que é se tu carregares em cima do número, o vídeo salta logo direto para esse número e tu só precisas de ver aquela parte que tem a ver com o teu signo e com o teu ascendente. Hã? Isto não é espetacular? Estas tecnologias é uma coisa fantástica. Mas agora, não te esqueças de partilhar este vídeo com os teus amigos porque se fez a diferença para ti, também vai fazer a diferença para eles. E outra coisa também que eu me estava a lembrar, já te inscreveste no Batismo Astral? Olha, só tenho para te dizer que o Batismo Astral é a última ação que eu lancei agora na altura da Páscoa e é espetacular. Não, não tem a ver propriamente com Astrologia. Eu não vou fazer análises Astrológicas, mas tem a ver com o segredo do Universo. Eu vou-te passar informações que te vão poder fazer compreender melhor como é que o Universo funciona e utilizar melhor estas energias na tua vida. E vais ter uma sintonização com o Universo, que é o que eu chamo do Batismo Astral, que te vai permitir fazer uma limpeza kármica na tua vida e fazendo com uma certa regularidade vai-te ajudar a conseguir estares mais sintonizado com o aqui e com o agora para entenderes o que é que o Universo está a comunicar contigo e poderes tirar partido de todos estes ensinamentos. Por isso, se achaste que isto pode ser interessante para ti, passa no meu site, anamacieira.com Está lá a informação, diz Batismo Astral, ok? É só tu veres. A Pena Bravais tem um valor simbólico muito baixinho, por isso não te vais arrepender, vai ser uma questão bastante interessante para a tua vida e atenção porque é só até o dia 22, ok? Foi desde o dia 11 até o dia 22 por questões simbólicas, vamos terminar nessa altura, ok? Então vamos lá falar para os meus amigos dos signos. Os meus caros amigos carneiro, áreas, como se diz no Brasil. Ora bem, meus amigos carneiro, muita atenção porque esta Lua Nova, ela vai calhar numa área muito importante que tem a ver com valores, com dinheiro, com posses, ok? Tudo aquilo que é a vossa segurança material vai ser posto em causa agora aqui durante esta Lua. Eu queria que vocês se lembrassem daquilo que eu disse na introdução, que é a vossa segurança não está fora, está dentro de vocês. Quando vocês acreditam em vocês próprios, quando vocês percebem que são pessoas extremamente criativas, que têm capacidade para pôr cá para fora essa criatividade e para criar ainda mais valores na vossa vida, quando vocês não ficam apegados apenas àquilo que vocês estão ali e que acham que é seguro e se proporcionam para poder ir para outros níveis e fazer outras coisas diferentes, vocês conseguem ter muito sucesso. Agora, claro que se vocês estiverem ali na zona do conforto, agarradinhos àquela situação, vem lá o universo, dá-vos um empurrão, que é para vocês largarem um bocado aquilo e começarem a ir para outros voos mais altos. Lembrem-se que vocês têm um potencial de receber valores, de viver em abundância muito grande, vocês só precisam é ter um pouco mais de confiança em vocês próprios e entenderem como é que vão agir para poder tirar bom partido desta situação, ok? Por isso, fiquem atentos, já sabem, algum percalço em termos financeiros, é esta lua a dizer-vos que vocês têm capacidades para mais. Prestem atenção para não serem empenhados desprevenidos, ok? Os meus caros amigos touros, ora bem, meus amigos tourinhos, esta é a vossa lua nova, por isso, não se esqueçam que este é o vosso aniversário, claro que não se vão esquecer, obviamente, não é? Mas aproveito já para vos dar os parabéns, muitos parabéns pelo vosso aniversário, cá estamos nós para fazermos o início de uma caminhada nova de mais de seis meses, até à vossa lua cheia, e por isso, esta é uma altura ótima para vocês olharem com consciência para a vossa apresentação e as vossas iniciativas. Até porque vocês são pessoas que têm um potencial muito grande, têm uma grande capacidade de materializar, como eu dizia também na introdução, têm um grande dom para os cinco sentidos, para poder materializar coisas através do físico, através dos sentidos, e por isso, convém que vocês ponham isto em prática, ok? Se vocês não o fizerem, o que é que acontece? Esta experiência pode exatamente vir-vos dar aqui, assim, um check-it-up, fazer-vos abanar um bocado aí a estrutura, para vocês perceberem que existe potencial dentro de vocês e que esse potencial tem que vir cá para fora. E isto pode ser ligado com o vosso corpo físico, ok? Alguma questão que vai fazer com que vocês tenham que olhar para vocês, olhar para o vosso corpo, e perceber que há ali potencial e que este potencial tem que ser desenvolvido, ok? Por isso era mesmo importante, por exemplo, se vocês quiserem começar uma dieta ou algum género de alimentação mais saudável, esta é a altura ideal, porque temos seis meses para ver grandes resultados. Lembrem-se que as luas novas são boas para começar e, portanto, são boas para começar. Nós vamos em frente agora com uma visão diferente em relação ao vosso corpo físico e à vossa apresentação, ok? Por isso aproveitem bem, porque esta pode ser uma situação extremamente vantajosa para vocês em termos futuros, ok? Os meus caros amigos gêmeos, ai, meus amigos gêmeos, esta lua nova, ela vai puxar um bocado pela vossa área espiritual. E eu sei que vocês são pessoas que têm um talento fantástico nesta questão, só que, às vezes, ficam ali um bocadinho acomodados, à sombra da bananeira, não é? Aquela coisa do, ai, isso, dá muito trabalho, ok? Então, é mesmo importante que vocês percebam que esta lua nova, ela vai fazer com que vocês tenham que olhar para este vosso dom ligado com a espiritualidade e colocá-lo mais em prática. Desenvolvê-lo noutros métodos que até que ainda não tinham desenvolvido, ok? Por isso, estejam atentos, vejam que tipo de situação é que o Universo vos vai enviar. Sendo que esta é a última de todas as casas, ela pode afetar qualquer área da vossa vida, vocês é que têm que estar atentos e perceber quanto é que o Universo vos dá-lhe um abanão e pede para se desapegarem de algo e para deixarem entrar outras coisas novas na vossa vida que, com certeza, vos vão fazer chegar muito longe futuramente. Lembrem-se que touro tem a ver com valores, tem a ver com abundância, portanto, quanto mais vocês estiverem em sintonia com esta situação, mais abundância vocês terão na vossa vida, ok? Será melhor para vocês. Os meus caros amigos caranguejos ou câncer, como se diz no Brasil. Meus amigos, para vocês, esta lua nova, ela vai calhar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. É verdade, vocês são pessoas que normalmente ficam assim ali um bocadinho sempre agarradas às mesmas pessoas, ok? Sempre tem para lhe dar aquela zona de conforto, o que não quer dizer que seja mau, porque é bom a gente poder usufruir da presença dos outros. No entanto, às vezes temos que fazer aqui uma renovação, ok? Temos que entender que pessoas têm que ir para outras entrarem, para poderem trazer ali uma lufada de ar fresco na nossa vida e para, de alguma forma, nos fazer crescer, nos fazer chegar mais longe, nos fazer viver mais em abundância e nos fazer ter mais confiança em nós próprios, ok? Por isso, lembro-vos, esta lua, ela pode-vos trazer alguma situação de perda ligada com as pessoas à vossa volta, amigos, grupos e conhecimentos, exatamente para que vocês abram mais o olho e percebam que têm que deixar entrar outras pessoas aqui interessantes na vossa vida também, ok? Por isso, prestem bastante atenção, mesmo até em questões financeiras, porque lembro-vos que esta área, a área dos amigos, grupos e conhecimentos, é também a área da entrada de valores, porque se nós conhecemos muita gente e nos valorizamos perante essas pessoas, as pessoas também nos conhecem, criam-nos oportunidades e lá está, a entrada de valores na nossa vida. Por isso, se vocês estiverem a permitir-se que novas pessoas apareçam e verem o mundo dos negócios, neste caso aqui, mesmo o das connections com as pessoas à vossa volta, de uma forma completamente diferente, com certeza que vocês vão ter muito mais consultados em termos futuros, ok? Por isso, fiquem atentos, vejam o que é que acontece e tirem partido desta lua. Os meus caros amigos de leão, ora bem, meus amigos de leão, para vocês, esta lua nova vai calhar numa área que tem a ver com a vossa carreira, com os vossos objetivos profissionais. Então, era muito importante que vocês se lembrassem que nesta altura, com esta lua nova, pode acontecer aqui alguma coisa que saia fora dos vossos planos, ok? Alguma coisa que vos vai cutucar para vocês pensarem, começarem a agir mais, porque vocês têm um talento enorme para materializar coisas, para, de alguma forma, utilizar os 5 sentidos e ver resultados na vossa vida, mas assim que vocês conquistam alguma coisa, depois ficam ali um bocado na pasmaceira e parece que andam ali a arrastar-se e não evoluem, ok? Então, é mesmo importante que vocês trabalhem esta questão aqui do desapego, da confiança em vocês próprios, do saberem que a segurança está dentro de vocês e não fora e arrisquem mais, ok? Deem saltos maiores. Tentem perceber que o potencial está lá, vocês só precisam de proporcionar a capacidade para que ele saia cá para fora, ok? Então, lembrem-se bem, prestem atenção àquilo que vos vai acontecer, nomeadamente ligado com os vossos objetivos profissionais e aproveitem esta oportunidade para vos abrirem a coisas maiores, para vos deixarem crescer e para vocês conseguirem obter até mesmo mais valores, porque o touro tem a ver com abundância, portanto, ter mais valores em termos futuros, ok? Os meus caros amigos virgem, ora bem, meus amigos virgem, para vocês esta lua nova calha numa área muito interessante que tem a ver com a expansão do conhecimento, seja vocês aprenderem alguma coisa num curso, num livro, numa viagem, seja o que for, seja vocês ensinarem alguma coisa aos outros também, ok? Então, era mesmo interessante que vocês percebessem que esta altura, esta lua nova em touro, vai-vos dar algum género de necessidade de olharem para essa expansão do conhecimento de uma forma diferente, porque normalmente vocês são pessoas que, não quer dizer que vocês não aprendam, vocês até aprendem, mas depois acomodam-se ali um bocado àquilo que já aprenderam, àquilo que já ensinaram, ao mesmo ramo-ramo do costume e necessitam de vez em quando de um picanço qualquer para vocês fazerem aqui uma renovação, ok? Então, era muito interessante que vocês estivessem atentos qual é a experiência ligada com esta expansão do conhecimento que vos vai acontecer e que vos vai lembrar que vocês têm potencial para mais, que vocês conseguem chegar mais longe, que vocês conseguem fazer mais. Claro que às vezes pode ser uma perda de alguma coisa e não é simplesmente uma coisa muito simpática, ok? Mas seja como for, prestem atenção, tudo que mexe com as vossas emoções está-vos a dizer tens potencial para mais, podes conseguir chegar mais longe, ok? Então ponham aí a vossa criatividade a funcionar, que eu sei que vocês têm e que é muito boa e comecem a ver estas situações aqui a explodir na vossa vida, porque quanto mais vocês se expandem, mais vocês vão ter capacidades para depois poder ter mais sabedoria na vossa vida e poder também crescer melhor e obviamente como eu sempre digo serem mais felizes, ok? Os meus caros amigos balançam libra como se diz no Brasil. Meus amigos, muita atenção, esta lua nova ela vai calhar na área que tem a ver com os investimentos, portanto vai mexer diretamente com os vossos valores e por isso é que era muito importante que vocês estivessem atentos a todas as circunstâncias que vos acontecem exatamente porque esta lua traz experiências que vos vão fazer repensar os vossos investimentos porque vocês são pessoas que têm potencial enorme no que toca à questão dos valores e de viver em abundância mas muitas vezes vocês têm tanta aceleração que acabam por ficar ali um bocado pouco bloqueados acabam por não ver grandes resultados e depois têm medo de ir em frente e têm medo de falhar têm medo que a coisa não dê certo têm medo que dê muito trabalho, ok? então é mesmo importante que vocês prestem atenção e percebam há potencial aqui, ok? Esta é uma lua nova é ótima para nós iniciarmos coisas por isso há aqui grande potencial para vocês lançarem coisas na vossa vida que vos vão fazer de alguma forma ou investimentos na vossa vida que vos vão fazer de alguma forma conseguir obter mais dividendos futuramente e atenção uma coisa importante quando eu falo em investimentos eu não falo só em dinheiro não falo só em investir dinheiro é também investir o vosso tempo as vossas qualidades a vossa criatividade tudo que vocês têm de vosso que possa saltar cá para fora para o mundo com certeza esta será uma excelente altura porque existe esta empurrão do universo para que vocês saiam da zona de conforto e mostrem mais ao mundo os vossos talentos, ok? e outra coisa importante é que esta casa esta área que tem a ver com as transformações ela sim tem a ver com as transformações externas ou seja os investimentos como eu acabei de falar agora mas ela também tem a ver com as transformações internas ou seja a intimidade a sexualidade que era uma coisa que eu falava no início do vídeo, ok? por isso mesmo é que eu queria que vocês prestassem atenção porque esta é também uma excelente altura para vocês se abrirem mais a este mundo da sexualidade até para explorarem mais e como eu dizia no início e quero voltar a recordar-vos a sexualidade é algo que vos vai permitir ganhar mais confiança com vocês próprios quando vocês conseguem tirar as máscaras e mostrar àquela pessoa que está ali que vocês confiam a vossa verdadeira intimidade vocês acabam por descobrir coisas que estavam ali fechadas a sete chaves e vocês nunca tinham dado hipótese de sair cá para fora e descobrir que afinal vocês têm muito mais talento do que aquilo que vocês estavam a imaginar ou vocês são pessoas muito mais extraordinárias do que aquilo que vocês estavam a imaginar por isso digo-vos sejam audazes, ok? descubram coisas experimentem coisas quanto mais vocês conseguirem sair daquele ramo-ramo do costume e entrar em coisas muito maiores mais será vantajoso para vocês em termos futuros não só na vossa vida sexual mas também no resto da vossa vida como eu vos disse quando desenvolvemos a confiança em termos de intimidade também desenvolvemos a confiança em termos de vida de uma forma geral ok? não se esqueçam disto que isto é importante os meus caros amigos escorpião ora bem meus amigos escorpião para vocês esta lua nova ela vai calhar na área exatamente oposta à vossa então reparem se a vossa é a área do eu a área oposta é a área do outro ou seja os relacionamentos atenção eu não estou a falar apenas de relacionamentos amorosos também falo relacionamentos de parcerias de trabalho ou de amizade ou familiares mas será sempre com aquela pessoa que é importante para vocês e se vocês prestarem bem atenção o que é que acontece aqui nesta área é que normalmente vocês são pessoas tão intensas que levam tudo na frente querem tanto transformar que estão sempre cheias de intensidade que vocês atraem para vocês pessoas muito mais paradas muito mais secas às vezes ok? que ficam ali a pedir licença uma mão para mexer a outra que são muito melgas que são muito agarradas muito colas ok? que não vos largam e estão ali apegadas a vocês ok? quanto mais não seja mesmo que não seja a pessoa apegada é o próprio ambiente existe ali um ambiente de mel ok? de cola que é difícil de vocês conseguirem explicar mas que está lá para vos compensar porque como vocês estão demasiado nas transformações alguns têm que vir um bocado de segurança para vocês só que às vezes vêm a exagero quanto mais vocês estão a exagero nas transformações mais vêm a exagero no lado dos relacionamentos ok? então esta lua ela pode-vos trazer exatamente aqui experiências que vos vão alertar para que vocês percebam que quando vocês olham para o relacionamento e vocês veem demasiado apego é porque vocês estão muito desapegados de algo ok? é porque vocês estão muitos na transformação estão muito nas mudanças e não estão a ver resultados e não estão a ter materialização na vossa vida não estão a ter segurança e como não têm segurança para vocês vocês vão ter que arranjar a segurança no sentido qualquer então vem dos relacionamentos ok? então se vocês olharem para o relacionamento e virem que alguma coisa está ali a acontecer que não é muito vantajosa lembrem-se não é do relacionamento é vocês são vocês que têm que mudar alguma coisa ok? o outro está apenas a espelhar aquilo que vocês precisam trabalhar então concentrem-se mais controlem melhor esta vossa intensidade de transformação canalizem para coisas que sejam realmente importantes para vocês e vejam resultados porque reparem se estiverem sempre a disparar transformações para tudo quanto é lado o mais normal é que as pessoas não queiram transformar porque tirar as pessoas da zona de conforto não é fácil não é? ou vocês levam para trás estão sempre a ter sabotagens e depois não há resultados não veem nada pelo contrário têm é que existir porque já estão fartos de aturar aquilo ok? então é importante que vocês percebam saibam controlar a intensidade ok? esta é a altura em que vocês têm a hipótese de olhar para o outro e perceber o outro é o meu barómetro e ele vai-me dizer o que é que eu tenho que trabalhar e por isso trabalhem esta questão do desapego em termos de relacionamento para se poderem concentrar em vocês no vosso crescimento na vossa segurança e no quanto talento vocês ainda têm para trabalhar ok? não se esqueçam que isto é importante os meus caros amigos sagitários ora bem meus amigos sagitários para vocês esta lua nova ela calha numa área muito interessante que tem a ver com a rotina e a rotina engloba aquilo que nós fazemos na rotina pode ser estudar pode ser trabalhar pode ser estar na reforma pode ser não fazer nada não interessa ok? o que vocês fazem na vossa rotina e muitas vezes eu gosto de falar aqui na área do trabalho porque a maior parte das pessoas que vê estes vídeos são pessoas que trabalham e por isso eu queria que vocês tivessem alguma atenção nesta área porquê? porque normalmente vocês são aquele gente de pessoa que trabalha bem são esforçados fazem as coisas materializam concretizam etc mas também ficam ali um bocado pouco pegados naquela zona de conforto ok? e podiam estar muito melhor do que aquilo que vocês estão mas continuam ali a bater na mesma tecla e querem ficar sempre no mesmo sítio porque pronto está-se bem para que é que eu ia de estar a fazer mais ok? e é isto uma coisa que eu queria que vocês percebessem esta lua nova ela vai-vos dar experiências que vos vão chamar a atenção disto ela vai-vos dizer presta atenção porque tu tens talento para mais tu consegues chegar mais longe tu consegues fazer mais coisas e lembrem-se luas novas são boas para começar são boas para iniciar coisas novas por isso ponham os vossos talentos cá para fora ponham isto em prática para que de alguma forma vocês possam começar a ver mais resultados ok? eu não estou a dizer para vocês agora chegarem ali desistirem do trabalho e irem fazer outra coisa qualquer o que eu estou a dizer é que é importante vocês se permitam ter outras energias outras coisas na vida até porque lembrem-se quando nós colocarmos os ovos todos na mesma cesta a tendência pelos partirem e perdermos tudo é maior ok? se nós tivermos vários ovos e várias cestas parte-se uma cesta mas nós temos as outras ok? então era importante que vocês pensassem desta forma mais ampla ok? lembrem-se que vocês podem ter outros talentos que podem desenvolver e que de alguma forma vos podem trazer também dividendos em termos futuros por isso arrisquem fora da caixa ok? vão para outras coisas diferentes que vocês estão habituados e vocês vão ver como com certeza daqui por algum tempo vocês vão ver muitos resultados em relação às atitudes que vocês tomarem agora ok? os meus caros amigos Capricórnio ora bem meus amigos Capricórnio para vocês esta lua nova ela calha numa área muito importante que tem a ver com a vossa identidade e vocês já sabem que ultimamente estão a ser fustigados por tudo quanto é planeta aqui em cima de vocês para vos chatear a cabeça e para vocês mudarem e esta lua lamento dizer-vos mas vai continuar a empenhar-se para que vocês mudem para que vocês descobram talentos ok? claro que não é fácil porque terra terra é muita terra não é muito aquela coisa do ai minha segurança ai está tudo a mudar ai eu queria que viesse como antigamente etc etc mas é muito importante que vocês parem para pensar há talentos dentro de vocês há capacidades que ainda não saíram cá para fora e quando vocês continuam a ficar ali na zona de conforto e não os põem cá para fora então o universo tem que vir e tem que vos dar uma experiência qualquer para vocês aprenderem e realmente saírem daquele marasmo e começarem a pôr as coisas a funcionar ok? por isso é que eu queria que vocês tivessem muita atenção e prestassem especial atenção nesta altura do 23 porque aqui alguma situação pode acontecer que seja ligada com vocês e a necessidade de porem cá para fora os vossos talentos e nesta situação da identidade de mostrar identidade existem 5 coisas que eu quero que vocês fiquem atentos é a vossa criatividade mesmo serem criativos fazerem alguma coisa mais criativa na vossa vida os vossos projetos e iniciarem algum género de projeto ou pelo menos porem em papel ou alguma coisa para começarem a trabalhar num projeto qualquer novo que vocês possam ter que é a vossa criação também vocês nos tempos livres porque nos tempos livres é quando nós tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos e por isso excelente altura também para vocês de alguma forma poderem fazer coisas diferentes terem hobbies diferentes movimentarem-se para outras coisas que possam um pouco a para fora os vossos talentos nomeadamente lembrando-vos que vocês têm grande talento ligado com os 5 sentidos coisas que sejam para fazer com as mãos ou visão ou audição ou paladar seja o que for vocês têm talento para isso portanto é para começar a pôr isso em prática também e depois os filhos 4º lugar os filhos porque os filhos saem de dentro de nós por isso era muito importante que vocês percebessem que não pode ser aquela coisa do mãe galinha sempre ali em cima do filho sempre ali a querer controlar a cena e deixá-los também ter a vidinha deles e saberem que eles também têm talentos para descobrir assim como vocês também então concentrarem-se mais em vocês e não tanto ali a mãe galinha que anda sempre a querer cuidar de toda a gente o pai galinha tanto faz e por último as paixões ok e para quem não tem nenhum género de relacionamento esta pode ser uma excelente altura agora vou-te dar aqui um conselho muito importante que é o seguinte se tu não te mostrares ninguém te vai ver ok se tu não te des ao conhecimento as pessoas não te vão conhecer nem que seja na internet ok nem que seja eu irei ao computador e começasse a meter conversa com as pessoas ok mas tu tens que fazer alguma coisa porque se estás ali e estás à espera que te caia uma pessoa do céu com certeza isso não vai acontecer ok então é mesmo importante que tu te mexas que tu te desapegas do teu daqueles sítios do costume daquelas pessoas do costume daquelas ideias do costume daquelas opiniões do costume e comeces a ir para outras coisas completamente diferentes abre-te ok para que possa realmente aparecer alguém na tua vida e se tu estás no namoro já neste momento então aí é muito importante que tu percebas que não podes estar ali apegado só àquela pessoa ok tu tens vida ok não é só o outro que é o amor da tua vida ok tu também tens um amor por ti próprio e esse amor também tem que ser desenvolvido ok então vai pensa em ti ocupa do teu tempo contigo não deixas só ali a melgar a pessoa que está ao teu lado nem deixes com que ele te melgue a ti também ou ela te melgue a ti trabalha o desapego e liberta-te desta situação para que os teus talentos possam saltar cá para fora ok por isso fica bastante atento já sabes criatividade projetos tempos livres filhos e paixões ok são as 5 coisas que esta lua pode tocar e que te vai obrigar a ter que te mexer a ter que trabalhar o desapego para tu entenderes que os teus talentos estão lá e eles têm que vir cá para fora ok os meus caros amigos aquário ora bem meus amigos aquário para vocês esta lua nova ela calha na área que tem a ver com as emoções e as emoções é tudo aquilo que mexe com as nossas emoções inclusive a nossa família inclusive a nossa casa inclusive a nossa pátria se tu estiveres no estrangeiro ok então o que eu queria que tu prestasses atenção é que normalmente tu és uma pessoa que és um bocado pouca zeira ficas ali na tua zona de conforto não é o que tu dás muito mais intensidade é muito mais área profissional do que propriamente a área pessoal então às vezes há ali uma certa coisa que fica ali no marasmo tudo muito parado tudo muito acontece nada ok aquela coisa de ficar em casa comer pipocas e beber filmes e não fazer nada ok e isto é uma coisa que não te favorece ok primeiro porquê repara porque se tu não colocas intensidade na tua vida pessoal toda a tua intensidade vai para a área profissional e tu começas a exagerar naquela área ok e começas a ter problemas ok e se tu não te das a capacidade de poder descobrir os teus talentos tu também não desenvolves talentos que depois possas utilizar noutras áreas nomeadamente na área profissional ok por isso é que era importante que tu percebas que tens esta hipótese de estar contigo ok tens esta hipótese de observar a tua vida desenvolver as tuas capacidades não ficas apegado não ficas apegado à família e sempre às mesmas pessoas e não ficas apegado ao lar e à casa e eu sei ok que agora nós estamos no confinamento do lar eu sei isso mas mesmo assim era muito importante que tu de alguma forma abrisses horizontes ok nem que seja quando vais ao supermercado nem que seja quando estás no computador na internet ok nem que seja ou fazes uma mudança na tua casa ok tira os móveis do sítio e aproveita para fazer uma grande limpeza lembra-te Feng Shui diz que nós precisamos de ter as energias bem equilibradas dentro da nossa casa portanto quanto mais tu tiveres com as energias bem equilibradas uma boa limpeza uma boa arrumação para que as coisas fiquem bem melhor tu te vais sentir a tua casa é o teu reflexo portanto quanto mais tu tiveres a casa bem tu também vais estar bem ok então aproveita esta oportunidade para poder fazer isso e quanto mais não seja presta atenção àquilo que o universo te vai mandar porque se ele te manda uma situação emocional muito forte é porque realmente tu estás a precisar trabalhar aqui o desapego há talentos dentro de ti que têm que sair cá para fora e tu não podes continuar ali naquele sítio naquela situação igual eternamente ok tem sentido? os meus caros amigos peixes ora bem meus amigos peixinhos para vocês esta situação da lua nova em touro vai ocorrer na área que tem a ver com a comunicação ok e eu lembro-vos que vocês são pessoas que têm uma imaginação fantástica têm capacidades muitas vezes até extracensoriais extraordinárias e muitas vezes vocês ficam ali naquela coisa do marasmo em termos de expressividade ok mesmo até vocês estão lá nos vossos sonhos estão lá nas vossas fantasias e parar para vir à realidade e para vir à vossa vida vir à vossa mente e ver o que é que anda-se acontecer aqui dentro da vossa mente às vezes fica ali um bocado para o segundo plano ok então esta lua nova ela vai-vos fazer exatamente prestar mais atenção na vossa cabeça nos vossos pensamentos e também na maneira como vocês se exprimem ao mundo ok esta é uma excelente altura por exemplo para vocês começarem a escrever um livro ou lançarem um blog ou fazerem um face e postarem posts ou lançarem um youtube qualquer coisa que vocês queiram para transmitir a vossa informação ao mundo porque sim vocês são pessoas que têm uma informação espetacular e fantástica mas muitas vezes ficam ali sentados à sombra da bananeira e estão a desperdiçar transmitir essa informação ao mundo simplesmente porque sim simplesmente porque é confortável ok então vamos lá toca a mexer lembrem-se que se vocês não fizerem por bem o universo vai-vos dar aqui alguma coisa que vos vai picar e que vai ser necessário vocês se movimentarem como por exemplo aqui alguma situação em termos de discussão ou alguma coisa que vos digam que vocês possam não gostar muito exatamente para que vocês percebam que há qualquer coisa em vocês que têm que trabalhar não é nos outros é em vocês ok e há talentos aqui dentro de vocês e há grande capacidade de poderem materializar as vossas ideias nem que seja por exemplo mesmo que não seja prescrito pode até ser numa pintura numa arte qualquer que vocês queiram fazer ok ou alguma coisa que edifique que materialize os vossos pensamentos porque não só vocês vão conseguir exprimir-se melhor as pessoas vão nos entender melhor como vocês também vão libertar muito daquelas minhocas todas e filmes maravilhosos que estão dentro da vossa cabeça e que só estão lá ocupar espaço ok não se esqueçam disto e aproveitem bem esta energia e esta foi então a minha visão em relação a esta lua nova então espero que vocês tenham gostado cá nos encontramos então aliás vamos encontrar já na segunda-feira porque eu tenho aqui vídeos dos diários não sei se vocês estão a acompanhar os atendimentos astrais diários que nós estamos a fazer todos os dias de segunda a sexta das nove às dez da noite ok estes atendimentos diários acontecem comigo e com alunos meus e nós estamos a utilizar as ferramentas da astrologia mas também outras ferramentas que esses meus alunos têm e nós estamos ali a responder às perguntas das pessoas com os mapas ao vivo com as cartas ao vivo e vocês a verem como é que nós fazemos as análises portanto isto é ótimo para vocês aprenderem se vocês se interessam por astrologia é ótimo para vocês também aprenderem os conselhos que nós estamos a dar aos outros porque muitas vezes se encaixam em vocês também e obviamente que também é ótimo para nós porque temos a oportunidade de vos poder mostrar como é que funcionam estes novos apetrechos ligados com o mundo mais espiritual ok? então espero que vocês tenham gostado encontramos-nos num próximo vídeo beijinhos e abraços e até lá